O que é que você está fazendo com a Láxia do Estadio Pernidia? Agradecemos, queremos muito porque esta rapaziada tenta, esta rapaziada trabalha, esta rapaziada quer, é verdade que tem sido uma época desgastante, longa, estamos quase com um ano de trabalho, mas mesmo assim nós vamos deixar tudo em campo para honrar esta camisola.